E amanhã que eu vou parar, te choco na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Se liga nessa roda, eu quero Tchá, 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 tchá Vem, tchú, eu quero, eu quero Tchá, tchá, tchú, tchú, tchá, 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 tchá Já cantei para parar, já cantei berê, berê Já cantei o tchá, 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 pra você viver, lê, lê Mas tem uma nova onda que agora vai roubar Depois do mais, eu te pego, e no tchá, tchá, tchá Vou te mostrar, que se o maluco gostou, é que manhã que eu vou parar Te choco na parede, te chamo de lagartixa E. 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 Tchau! Tchau!